Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e estamos aqui em uma live para a gente bater um papo com o professor Águilas Mendes, que inclusive foi meu professor em época de universidade, tive o grande prazer e é um grande prazer ele estar aqui no canal conversando com a gente sobre um tema bastante importante que é a questão da saúde pública, a crise da saúde pública o neoliberalismo, o projeto que está por trás dessa crise de saúde pública e como que a gente enxerga isso durante a pandemia, que acho que é um dos temas que o canal considera central frente à enorme crise que nós estamos vivendo. Então, assim, é um prazer receber o professor aqui e deixo para que ele se apresente antes da gente começar o nosso papo. Ok, Guilherme, é um prazer estar aqui na Mesa de Debates nesse projeto aí que coloca reflexões, discussão no momento importante que estamos vivendo. Então, agradeço, realmente nós tivemos contato quando você fazia o seu curso de ciências sociais, né? Eu continuo, sou professor da PUC São Paulo no Departamento de Economia, do Programa de Pós-Graduação de Economia Política e também até para falar do tema de hoje muito obrigado à crise também sanitária eu sou professor da Faculdade de Saúde Pública da USP Então, eu divido entre a USP e a PUC E boa noite a todos, enfim, a todas que estão aqui nos acompanhando Sim, então, professor, para começar a nossa entrevista o Brasil vem sofrendo inúmeros ataques nesse último período começou no governo petista isso se aprofundou no Temer e ganha, assim, proporções muito trásticas com o governo do Bolsonaro, né? O que eu... principalmente com a eleição do Bolsonaro pode-se dizer que o Brasil vem se aprofundando no papel, digamos, submisso, né? que ele tem perante as potências imperialistas perante os países externos, né? É correto afirmar isso? Então, Guilherme, eu acho que essa pergunta é importante para a gente começar porque a gente precisa situar exatamente que nós estamos no Brasil e trata-se de um país capitalista dependente e por ser um país de capitalismo dependente ligado à geração de valor dos países de capitalismo central quer dizer, isso é uma questão estrutural nossa realmente a gente não não pode falar que jamais nós não podemos nos enfrentar contra o imperialismo, né? Pelo contrário o imperialismo está aqui presente está presente nessa forma estrutural que mantém nós como país capitalismo dependente agora tudo isso deve ser discutido nas próprias fases do capitalismo, né? e nós estamos assistindo e vivendo uma fase muito particular uma fase que praticamente vai se configurando a partir do final dos anos 80 para cá no Brasil pega muito essa fase do capitalismo, né? que é uma fase de uma crise estrutural do capitalismo em que se expressa aí com duas tendências eu estou falando disso para a gente entender como é que então vai ser atravessado o Brasil ao longo desse período principalmente dos anos 90 que você citou governos anteriores, né? e para a gente chegar nesse governo que já tem dimensões claras componentes do leofascismo então eu estava querendo dizer para a gente aqui entrar nessa primeira ideia e essa reflexão é muito importante porque a crise do capitalismo contemporâneo ela se expressa aí por uma tendência declinante da taxa de lucro do capital produtivo então a gente vê que as economias não crescem mais do que 2% do PIB e ao mesmo tempo essa queda da taxa de lucro produtiva o capital se vê frente a isso para enfrentar e tentar segurar essa tendência declinante então o movimento do capital tem sido aquilo que o próprio Marx nos traz no seu livro do capital e a gente está assistindo quer dizer aprofundamento da exploração do trabalho nós estamos assistindo isso rebaixamento cada vez mais dos salários contra reformas de toda a natureza para reduzir o custo do trabalho e no Brasil nós pegamos um forte não só do governo Bolsonaro mas vem assistindo reformas contra a reforma previdenciária e aí nós vamos vendo a contra-reforma capitalista contra-reformas sociais diminuindo a possibilidade dos nossos direitos sociais ainda construídos dentro do capitalismo seja a saúde educação e outros e a gente está vendo que isso está crescendo cada dia a gente vê que as contra-reformas estão ganhando espaços com políticas cada vez mais ultra neoliberais obviamente o movimento do capital para tentar segurar essa queda da taxa de lucro também vai pelo lado de crescer o capital financeiro o que é aquilo que a gente chamaria do capital hoje muito claro capital potício que se valoriza dinheiro que faz dinheiro numa esfera efetivamente de já adiantar a apropriação do valor pelas instituições financeiras bancárias e não bancárias fundos de pensão fundos de seguradores e tudo mais isso só para não alongar o seguinte da sua questão esse é o contexto de uma crise explicada por duas tendências de lâmina uma queda da taxa de lucro do capital produtivo e uma um aumento do capital financeiro capital fictício e esse capital é claro que ele usa um grande agente para promover os benesses esse agente é o estado capitalista então nós estamos assistindo o estado capitalista completamente conectado com o movimento capital esse estado imprimindo reformas num país de capitalismo dependente e aí indo para o Brasil a gente assistiu sobretudo a necessidade do capital que já não correspondia mais na sua aliança com o Partido dos Trabalhadores de uma forma sustentou e aí foi a necessidade de imprimir um golpe nós tivemos um golpe um golpe de 2016 segundo a presidenta Dilma e a partir de lá como você disse a escalada da manifestação do estado o que é a manifestação do estado o regime político uma escalada de um regime político cada vez mais de legitimidade restrita e isso vem tomando um golpe a ponto que nós tivemos a intervenção do Bolsonaro onde cresce no mundo essa escalada do capital e aqui na periferia capitalista cresce sobretudo sobre a marca claramente do neofascismo que está no mundo e está aqui então não precisa explicar aqui muito para todos nós que se trata de um governo que tem dimensões de componentes neofascistas isso viu Guilherme não quer dizer que o regime político seja neofascista mas nós temos um governante neofascista com todas suas políticas que aqui eu não preciso dizer que a população está acompanhando negacionistas contra a ciência vangloriando a ditadura militar neofascismo por isso o neo tendo o atrelamento com o imperialismo com o capital sobretudo norte-americano muito forte que a gente assiste isso e aí você tem também dentro dessa expressão do neofascismo as práticas neofascistizantes e claramente do presidente a gente vê práticas internas no governo e veja Guilherme é nesse quadro que a gente chega e é pego por uma crise sanitária de tremenda envergadura que é a crise do coronavírus do covid-19 só que esta crise deve ser lida como uma somatória do conjunto das crises do movimento capitalista uma crise econômica de tremenda envergadura como eu estava dizendo uma crise ecológica porque aliás o covid-19 é produzido no interior da expansão do agribusiness amontoando animais criando esses patógenos que vão transmitindo doenças e surgem coronavírus e os estados capitalistas nada fizeram uma crise sanitária e vai ocorrendo no nosso país pela nossa dinâmica uma crise política do neofascismo crescente políticas cada vez mais ultraneoliberais e aí numa próxima intervenção aqui com você eu acho que é importante que nós chegamos então com a crise sanitária já tendo a dimensão do conjunto dessas crises por isso o problema mais agravante para nós brasileiras e brasileiros trabalhadores desse país mas vamos lá como é que você vê esse quadro que eu falei aqui para a gente entrar até na crise sanitária sim acho que bastante complexo o capitalismo pelo menos como o que eu vejo já que você encantou a bola para mim eu vejo que pelo menos eu tenho a sincera impressão que parece que as coisas estão chegando se escotando no seu limite estão se escotando no limite máximo é um sistema que não tem como se reproduzir suas forças produtivas é um sistema que está mostrando seu descache e isso está se tornando cada vez mais real e perceptível para a população e eu também e o próprio exemplo disso é a vacina que assim a gente pode discutir o papel que o governo Bolsonaro teve mas eu acho um elemento interessante para discutir também é que a maioria dos países considerados colônias cumprem um papel de submissão ao imperialismo quase não recebem pouca fascina tão atrasado e o Brasil se inclui nisso aí professor outra coisa que você coloca aí que aí eu canto a bola para você em relação a questão você falou do caráter da crise e o papel do Estado brasileiro eu acho que quando você fala de neofascismo esse termo a crise no Brasil se aprofunda e pode-se concluir então o papel do Estado cumpre um papel mais digamos assim mais cruel contra os trabalhadores e a população pobre se expressando em governos como Bolsonaro ou até mesmo se a gente for pegar nos Estados Unidos antes do Biden se eleger o próprio Trump É Guilherme eu acho que é fundamental na reflexão que eu estava fazendo e dividido aqui com você e com quem está ouvindo a gente para dizer o seguinte você já trouxe para o Brasil e é importante que a gente pense à luz do que onde nós estamos quer dizer o Brasil ele tem tido uma particularidade muito forte em relação a essa crise sanitária todos nós sabemos a desfaçatez do governo federal frente ao enfrentamento ao Covid-19 um dos países do mundo que além de ter o segundo maior número de casos depois dos Estados Unidos maior número de mortes nós estamos batendo em 266 mil mortes quer dizer trata-se então da expressão do capitalismo no sentido mais bárbaro né e que a rigor tem sido fomentado pelo próprio Estado brasileiro e a sua forma de expressão a partir do comando de um neofascista né então aqui o que a gente deve fazer uma reflexão importante é que o capitalismo desde o momento em que ele nasce né ele não nasce sem o papel da violência do Estado de um Estado da nação o que nós vamos assistindo né é que num contínuo desenvolvimento do capitalismo quer dizer você tem o que qual é a lógica principal do capitalismo é gerar é a sua forma de gerar mercadorias a forma de gerar mercadorias se valorizando então é a forma valor né bem na realidade para que essas mercadorias possam gerar valor é necessário a forma estatal que vai garantir a forma jurídica ou seja né deve-se trocar as mercadorias e portanto a lei né se a gente falar de forma simples né você tem a legislação que vai garantir que todos são iguais perante a lei e a gente sabe que não é né mas no sentido capitalista é poder comprar e trocar então é isso que eu estou falando é que nós vamos dizer que o capitalismo na sua forma de produção mercantil na sua forma de mercadoria para gerar valor acumulação ele então necessita da forma jurídica e da forma do Estado né da forma estatal então isso está conectado portanto o Estado capitalista ele é uma categoria como dizia o próprio Marx para a gente entender o processo do movimento do capital né você tem a ideia de mercadoria né valor dinheiro capital e nada disso opera também sem o papel do Estado então o Estado é uma categoria importante mas quando a gente olha os países centrais a gente vê claramente que lá a experiência do capitalismo nesses países ricos centrais né eles efetivamente vamos dizer assim a regra deles né a regra pelos seus processos de revolução burguesa é são democracias não é isso liberais que é a regra na história a exceção desses países no capitalismo é o regime político né onde ditadura isso é uma exceção aqui nos países capitalistas dependentes é o contrário o que a regra né são efetivamente regimes políticos mais restritos portanto ditaduras na nossa história como a gente sabe aqui né é isso fechamento e busca de fechamento de regimes né e o que é a exceção são as democracias burguesas a lá tá nos países centrais então isso é uma particularidade nossa tem um grande autor né que a gente costuma citar e usar que pra olhar nossa formação histórica o Florestan Fernandes de Lerner né Florestan Fernandes um grande sociólogo nosso ao estudar a formação social do Brasil na América Latina do Brasil ele vai dizer claramente que no nosso caso aqui o que nós vamos assistir é um estado burguês né mas que tem já uma prática de autocracia é o governo de alguns uma burguesia nossa que é atrasada imperialista não é isso atrasada porque vem da exportação de produtos privados né não pretende adiante tem um horror aos pobres a classe trabalhadora né então não guarda particularidades com os países capitalistas centrais e tem na sua história a todo momento promover contra-revoluções né de forma preventiva pra se segurar no poder e as contra-revoluções é no sentido de ampliar né toda a sua capacidade de melhoria de lucro de melhoria dos seus direitos então nós já temos um estado autocrático burguês como diz o Florestan mas que a rigor com o processo da dinâmica do capitalismo como eu falava no início da fase atual nós vamos ver que o capital em crise ele então vai se jogar cada vez mais numa relação capital e trabalho contra o trabalho né pra segurar essa crise e aí bate aqui nos nossos países pela nossa própria formação né uma intensidade dessa luta do capital contra o trabalho e nós estamos assistindo o neofascismo no mundo mas nós podemos dominar aqui alguns países onde essa correlação do capital ela ganhou mais espaço e aí na luta nossa aqui e é por isso que a gente assiste né essa é a ideia de um governo né com dimensões neofascistas e autocráticas muito fortes recentes e que bate com uma crise de tremenda envergadura que é a crise sanitária junto com a crise econômica junto com a crise ecológica né e intensifica isso então quando você fala nossa professor Atlas nós estamos chegando numa situação que não dá pra aumentar parece que fica claro que o capitalismo né e ele não é algum modo de vida que possa provocar algum tipo né de emancipação e de uma vida para o conjunto da classe trabalhadora trata-se de uma capitalismo é de morte o capitalismo é de morte então a pandemia chegou alguns perguntam né Guilherme nós vamos sair dessa pandemia mais reflexivos melhores o Brasil quem sabe o SUS o sistema de saúde vai ser mais valorizado eu te responderia agora já perguntando na nossa forma de ver não nós estamos atravessando cada vez de forma pior o sistema público de saúde está sendo cada vez mais vilipendiado e retirado recursos portanto tudo leva a crer nesse movimento portanto dentro da loja capitalista nós vamos sair pior agora como enfrentar isso porque o capitalismo não está dado né precisamos enfrentá-lo e aí vai depender aí que a gente pode bater da nossa organização mas eu falo demais né mas eu falo com a intensidade de que a gente precisa entender isso para poder enfrentar sim e é uma coisa bastante interessante né que assim para a gente pensa para a gente inclusive né você falou uma coisa que eu acho interessante que acho que seria importante dialogar né no no que você fala tem muita gente que fala assim vamos sair melhor dessa do que depois da pandemia para a gente inclusive sair melhor dessa pelo menos eu vejo assim a única maneira é a própria superação do sistema fora disso a gente não vai sair melhor dessa né porque assim numa crise acho que acho que a crise mais brutal que eu talvez você tenha visto também né o capitalismo mostrou que o lucro está acima da vida né não tem aquela feia frase a nossas vidas falem mais do que os seus lucros então o capitalismo mostrou que o lucro está acima o lucro está acima da vida tipo não importa assim que a gente morra não importa que morra mais de 260 mil pessoas aqui no Brasil o que importa é que o dono ou o velho da van tenha com a sua taxa de lucro assim como fala em alta né e outro elemento que acho que seria interessante a gente colocar aqui professor é em cima de todas das coisas que você coloca pode se considerar que existe então um plano de extermínio né da classe contra a classe trabalhadora é muito interessante que você fala isso né porque por exemplo a gente tem vários debates né em torno da questão da reforma da previdência da reforma trabalhista por exemplo é bom para o estado né que morra velhos porque não vai ter que gastar com a previdência depois né o que que você acha em relação a isso então eu acho que a forma como a gente vem conversando fica muito claro né que se a gente quer lutar por uma vida melhor isso passa por um novo modo de produzir um modo de produção solidário isso passa por uma transformação do modo de produção capitalista passa por uma revolução né e isso é importante que a gente tenha a dimensão que a gente não se iluda que no interior do capitalismo é possível a gente melhorar coisas e o melhorar esse melhorismo muito parte da esquerda às vezes né se coloca porque acredita que se ela estiver lá no poder né no poder desse estado capitalista né ela poderá imprimir reformas para garantir um capitalismo mais humano isso já foi mostrado historicamente a gente já sabe que isso é quase impossível nós tivemos um governo dois gestores do governo Lula né que tinham a pretensão de dizer que estava mais focando ao lado dos trabalhadores quando na prática o que nós assistimos foi uma manutenção das políticas do capital do neoliberalismo né não claro na intensidade que nós estamos assistindo agora do neofascismo mas a rigor né que estava se colocava ao lado dos ditames né dos defensores do capital financeiro se colocava ao lado do capital e ao mesmo tempo dava uma mão para parte da classe trabalhadora com algumas reformas mas reformas não o suficiente para enfrentar e mudar a condição de vida da classe trabalhadora né a exploração continuou então não tenha dúvidas que pra nós é muito claro que a gente deve deixar aqui pra todos de que o capitalismo ele vem gerando cada vez mais cada vez mais o seu processo atual um processo de destruição da classe trabalhadora ela não vai destruir totalmente porque a rigor ele depende dela pra poder explorar não é isso? mas é claro que vai mudando as relações do trabalho e nós estamos assistindo coisas assim né quem poderia pensar pegue o exemplo por exemplo do entregador agora na conflice sanitária né do aqueles que entregam que tem a sua motinho que vai entregar a comida inclusive agora em período de lockdown né fica mais evidente né o alberix ou via o iFood né a precarização desse trabalhador que na prática se ele quebrar a moto dele tá lascado né não vai receber nada né ele não tem a mínima condição e mínima proteção então o capitalismo tá cada vez mais intensificando essas formas de precarização eu diria a você que a gente entende isso na chave na chave da atualidade do pensamento de Marx não é isso? por quê? porque nós estamos falando de um capitalismo que tem na sua relação entre capital e trabalho a exploração um contínuo olha o que interessante um contínuo dessa exploração e da expropriação né eu falo do Marx porque só ele aqui nos deixa claro que no início do capitalismo você tem o que? como é que vai o capitalismo vai se implantando? expulsando expropriando os camponeses da sua terra e dizendo agora você quer trabalhar vai ser trabalhadora salariada bem o contínuo do capitalismo é a expropriação alguns autores chamam de expoliação né como esse Marx mas nós nos filiamos muito mais abordar por exemplo Virginia Fontes tem trabalhado com a ideia da expropriação como algo que é contínuo do capitalismo só que no capitalismo contemporâneo esse que nós estamos dizendo e você disse claramente que não está dando mais né a expropriação agora ela se remete numa expropriação do meio de vida social das pessoas então veja eu preciso de saúde eu preciso de educação pra poder viver todos nós só que é expropriado nos leva o que? nos leva a ir para o privado para comprar um meio de vida seja saúde vai ser pra nos manter então é expropriação né no sentido intenso com as privatizações e tudo isso que a gente está assistindo chegamos na pandemia no coronavírus o SUS por exemplo vamos lá vamos pegar um pouquinho a coisa aqui da saúde de alguns dados que eu acho que a gente vai precisar desses dados né quando a crise a pandemia chega né nós precisaremos de mais recursos para o SUS e o que nós vamos assistir do governo federal na sua loja do capital é o que você falou temos que cuidar da economia né portanto não pode parar só que não existe essa disjuntiva economia em vidas não é isso? na realidade a economia você produz para quê? para você garantir uma maior distribuição para que todos pudessem usufruir né então não dá isso agora como é que vai usufruir se está morrendo se está matando né então nós temos que parar a única saída são os lockdowns para valer para valer né para valer então a gente chega na pandemia com o SUS já subfinanciado pela história dos governos na dinâmica do capital a saúde tem muito recurso aí vem a pandemia o processo de subfinanciamento passa a ser de desfinanciamento né ou seja a declinar por quê? porque antes que eu tinha a pandemia no governo do golpe no governo do golpe de tema nós tivemos uma emenda constitucional 95 que você sabe Guilherme e todo mundo sabe que se congelou o gasto público em 20 anos até 2036 então o SUS já estava antes da pandemia com o processo de desfinanciamento eu tenho um dado aqui que é alarmante além do subfinanciamento que já vinha na história né saúde não era prioridade sabe por que não era prioridade Guilherme? porque o governo desde o Fernando Henrique até 2020 que eu tenho dado o governo federal aplicou 1,7% do PIB em saúde não mudou foi igual portanto saúde nunca foi prioridade para nenhum governo capitalista que frequentou né aí o seguinte são dados de um subfinanciamento né chegamos certo porque o gasto é baixo porque não tem fontes seguras né aí chegamos na pandemia antes um pouco da pandemia com o governo do golpe ele congela o gasto público então congela o gasto do SUS em 2017 é assim que é a emenda tá num percentual de 15% da receita corrente líquida de todo o governo mas é de 2017 e ele só cresce mediante a inflação só que a população cresce no Brasil a população idosa aumenta né tecnologias da saúde aumentam mas o gasto saúde vai caindo por isso que a gente que trabalha com isso Guilherme a gente fala do processo de desfinanciamento então além do sub nós então tivemos desfinanciamento cai o gasto do SUS sabe quanto 2018 19 20 cerca de 30 bilhões de reais o SUS perde chega a pandemia chega a pandemia nós precisamos de mais recursos para o SUS não é isso e o que nós vamos assistir é uma um governo que foi pisada dizendo que é uma grepezinha de que é um absurdo e não aporta recursos para a pandemia decente para o sistema de saúde qual que é a lógica Guilherme? a lógica do capital atual é a expropriação SUS vai sendo reduzido vai ficar um SUS para os mais pobres e portanto os mais pobres podem ser subfinanciados e vai perdendo na realidade eu vou privatizando o sistema de saúde e é o que este governo está depois eu posso dizer mas está crescendo a força do capital que no fundo foi prejudicado porque o orçamento público está congelado ele então encontrou um locus agora bacana para se valorizar é lá nas UBS nós estamos assistindo um sistema de privatização das unidades básicas de saúde no Brasil porque na rigor agora a prioridade é só atender quem está cadastrado contra a Constituição e deve atender todos porque ele vai receber mediante o cadastro isso foi uma portaria Guilherme você tem uma ideia e todos aqui tem que saber enquanto a pandemia a gente está achando que o seu negócio é a pandemia está parado mas o capital está funcionando e privatizando ou seja a portaria de dezembro de 2019 o governo Bolsonaro em 2020 vai passar menos recursos para os municípios em plena pandemia onde a pandemia o primeiro cuidado é no posto de saúde na unidade básica não é isso? e aí você fala das vacinas claro é na unidade básica que vai se tomar a vacina nós estamos vendo a ausência de vacinas por quê? porque a ausência de recurso o SUS não tem e o governo não está fazendo questão então veja a ideia que você usa uma palavra muito forte mas ela ajuda a entender é de extermínio você acha que um neofascista está preocupado essa loja do capital que algumas pessoas vão morrendo não não é o que está acontecendo se tivéssemos eram 265 mil mortes porque a lógica do capital não está preocupada com isso até é bom enxugar para poder inclusive a lógica capitalista você vai aumentando esse exército industrial de reserva e vai matando e vai inclusive fomentando uma lógica cada vez mais perversa mais concentradora para garantir o que? garantir a riqueza acumulação dos grandes donos do capital ora se Marx não há jeito de entender isso eu não sei qual outro autor que poderia ver essa lógica do capitalismo desse processo atual então enfim eu vou parar porque a gente vai se animando vai dando o dado mas veja bom eu falo na sequência que nós estamos vivendo um problema seríssimo o orçamento do governo federal para este ano 2021 não foi aprovado no congresso nacional até agora nós já estamos em março o orçamento tem que ser aprovado no ano passado para entrar nesse ano então não sendo aprovado vai convivendo com uma forma de base de cálculo do orçamento passado isso significa que a pandemia está continuando isso significa que nós precisaríamos de mais recursos inclusive para garantir vacinas e produção de vacinas alguns laboratórios nossos importantes o Instituto Botantã a Fio Plus mas você não tem isso o orçamento para a saúde para o SUS este ano Guilherme é 123 bilhões de reais esse orçamento se equipara ao de 2017 portanto com isso você não tem orçamento nem para segurar a pandemia nem para garantir o que já o SUS ia perdendo e garantir alguns atendimentos importantes você percebe essa loja do capital então aqui quem está com a gente não tem que ficar indignado tem que ficar indignado horrorizado mas não adianta só isso tem que criar sangue nas veias para lutar para revolucionar isso e nós precisamos falar com jovens como você para garantir que não dá esse modo de produção capitalista não dá e nós temos então que passar como um trator mas para isso precisa construir força isso é bilhão precisa construir força depois a gente pode falar um pouco sobre isso professor você falou uma coisa muito interessante que eu queria falar é a questão da própria esquerda de fato eu acho que não dá para esperar para 2022 o trabalhador não precisa de vacina para 2022 o trabalhador precisa de vacina inclusive para ontem nem para hoje e é impressionante como que você aposta muito nas fichas eleitorais esquece que sabe sei lá o que vai acontecer em 2022 mas antes da gente continuar professor o Aurélio Galdino mandou um comentário bastante interessante eu queria que você dialogasse com esse comentário legal vamos ver aqui o que ele fala o Bordier no análise do processo de globalização em seus livros na maturidade fala que vivemos eternamente no presente porque os afetos promovidos pelo capitalismo são todos atravessados pelo medo portanto vivemos competindo pela nossa sobrevivência pensando que nos que vamos comer hoje sem possibilidade de ter um projeto a longo prazo as reformas promovidas nos últimos anos as reestruturações do capital que colocam a geração inteira no Uber e no iFood me parecem o exemplo de Isoré olha eu acho bem interessante mesmo o comentário do Aurélio ele cita o Bordier mas dá pra gente sim aproveitar essa reflexão do Bordier Aurélio porque veja o que eu estava tratando o capitalismo é uma economia de morte produzir morte o agribusiness crescendo está produzindo os novos vírus e nós estamos com o SARS-CoV-2 nós já tivemos o ebola o H1N1 o MERS isso tudo promovido pelo próprio capitalismo e nós não vamos parar com esse vírus dada a lógica do agribusiness com inclusive os sistemas agroalimentares há um livro bem bacana viu pessoal de um um marxista norte-americano que é um cara que estuda essa discussão ecológica muito forte que é o Rob Rob R-O-B Wallace com um W Wallace e foi traduzido o livro dele saiu agora em 2020 chama Pandemia e Agronegócio ele vai colocar essa junção isso para dialogar com você que trouxe a reflexão do Gurdier que é claro aqui o capitalismo ele promove medo e nós estamos falando de um modo de produzir que gera mortes em um corpo com vidas então é claro que nós da classe trabalhadora estamos pensando somos a grande maioria quer dizer como é que a gente vai viver amanhã então é claro que numa economia de morte o desespero aumenta a pulsão de morte aumenta vai dizer o Zizek outro filósofo marxista hegeliano psicanalista acho que vocês já ouviram falar o Slalom o Zizek o Zizek vai falar inclusive que nós vivemos numa economia onde é uma pulsão de morte ou seja nós temos que a pulsão de morte eu não marquei um conceito que veio do Freud e depois Lacan que você gira gira em torno de um buraco negro mas você não cai eu estou simplificando mas para todos os ouvintes acompanhar você não cai quer dizer te leva nessa intensidade do giro mas você não cai então você vive no sofrimento no medo você vai cair não vai cair enfim então são vários autores que tentam inclusive criar sobretudo a imagem do que significa o modo de produção capitalista e aí essa citação que o Aurélio fala do Mordier nos parece muito importante quer dizer você vive quase na exaustão você trabalha 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 você não morre mas você sofre sofre é o que a gente está vivendo na pandemia eu professor um jogado como eu todos os professores foram arrastados a lógica do capital para esse mundo virtual e da aula aqui cada vez mais estourado eu tenho que ter um computador melhor eu tenho se de repente eu devia comprar uma lozinha para ter aqui mas eu vou comprar com meu dinheiro e tal aí se a gente foi jogado como os alunos também então veja nos arrasta e a intensificação da expropriação e o Aurélio dá aqui a ideia da expropriação citando muito importante o que ele cita que ele fala uma geração inteira não diz geração inteira mas grande parte dos jovens e você tem razão foi jogado para o trabalho do Uber é um trabalho altamente precarizado cada vez mais intenso a sua expropriação eu sou fome de viver trabalha 14, 15, 16 horas num carro para curar um valor que às vezes não paga uma alimentação do dia e os trabalhadores de iFood não é isso? veja muito bacana lá na pandemia o ano passado nós tivemos uma manifestação está aí dos trabalhadores de iFood e que é fundamental quer dizer que a gente inclusive apoie sobretudo aqueles que estão nos trabalhos mais expropriados para que possam se indignar com as suas condições nós precisamos dessa consciência e aí Liliane eu volto no teu ponto a nossa esquerda ela tem uma trajetória claro estamos falando aqui como são todos de esquerda nós aqui porque nós estamos falando que nós teremos um processo de uma revolução então somos esquerda claro nós aceitamos esse modo de produção capitalista mas há uma tradição na esquerda brasileira muito forte muito liderada e o PT tem essa expressão muito forte pela ideia do reformismo pela ideia da crença nas políticas públicas na crença de ocupar o Estado e lá no Estado eu já falava disso antes você citou isso é muito complicado quer dizer nós precisamos trazer e dar espaço a esquerda que coloca claramente escuta não há ilusão de pensar que a luta é apenas eleitoral como se fala não é isso? como se nós então tivéssemos prefeitos do meu partido do seu partido do outro partido nós iríamos ele vai trabalhar dentro dessa máquina né capitalista com Estado capitalista então os momentos de eleição para a esquerda são importantes para poder levar a sua mensagem e fazer política né nas campanhas e tal mas nós temos que ir para além da ideia da crença de que vai ser suficiente né todo esse trabalho eleitoral para que a gente então se contentar com postos né veja eu quero até chamar a atenção que você fala Guilherme acho que é muito importante isso porque nós numa perspectiva revolucionária né eu me tido como ao lado de vários você um marxista revolucionário né nós não podemos nos limitar a questões eleitorais né porque isso é do status do capitalismo e do Estado capitalista né nós temos que transveredir nós temos que usar o momento eleitoral para poder levar nossa mensagem e mostrar como o capitalismo está acabando está provocando morte medos e tal né por isso é só um processo revolucionário né e a gente vê que grande parte de uma esquerda fica fica aí acredita que elegendo alguns parlamentares também vai ser possível o suficiente eleger parlamentares é importante para a tribuna para chegar lá ter espaço para subir e denunciar mas não dá para fazer a luta somente institucional né nós sabemos o limite o que são as câmaras de vereadores muito parte da esquerda acreditou que as eleições municipais têm eleito alguns vereadores vereadoras importantes né eu mesmo trabalhei com a vereadora negra importante que se elegeu em São Paulo né pelo PSOL mas veja claramente eu discuto lá com ela não vamos achar que foi um avanço mas não um avanço no processo da revolução veja nós não podemos nos contentar com isso nós temos que esse vereador aí abrir as portas e estar conectado com a intensidade da luta com a classe trabalhadora portanto é somente uma união da classe trabalhadora uma grande frente promovendo agora uma greve fundamental uma nova greve que nós temos que conceber porque nós não vamos as suas não vamos mas vamos parar o momento de lockdown para fechar uma greve para dizer não aceitamos a morte do capitalismo como está matando pessoas e está deixando cada vez mais o trabalhador expropriado né então eu concordo com você Guilherme é tudo isso para falar que eu concordo com você né veja que bacana né hoje você é um profissional está em ligado uma pessoa que luta né eu era professor lá mas agora você também é um professor da vida com esse teu canal aqui né então eu estou conseguindo a tua aula a tua aula eu vou dizer o seguinte não dá para ficar na crença da institucionalidade esse é um problema de parte da nossa esquerda sim professor agora perguntando assim entrando na questão do negacionismo você fez uma explicação excelente né em torno da relação da crise da saúde pública a crise econômica do capital né o governo neofascista do Bolsonaro e esse plano de extermínio né todas as posições negacionistas que estão sendo discutidas né tanto nos canais de esquerda ou até mesmo na ou parte da grande mídia né essas posições negacionistas visam legitimar né essa barbárie que o capital está causando não tenha sim não tenha dúvidas né Guilherme nós sabemos que até quando eu usei muito a expressão neofascismo nem todos usam né mas a gente aqui se fia em alguns autores e alguns críticos que já estão usando isso né há um livro bem interessante do Marcelo Badaró que ele escreve governo eu estou até com ele é porque a gente está trabalhando nisso não vou fazer propaganda nem fui pra né mas é que eu estou mexendo com ele né esse livro aqui governo Bolsonaro o Badaró o colega historiador da Universidade de Filipe ele vai até gostar que eu fiz aqui a propaganda mas veja neofascismo e autocracia burguesa no Brasil né como ele tem Filipe Demiet tem vários autores que estão usando a categoria do neofascismo né que é carregado sobretudo de práticas muito claras né negacionistas anti-ciência né e a ideia é que claro que o neofascismo nós vamos comparar com o fascismo mas na realidade nós temos que ver um período histórico ali se trata de um período muito claro né entre o período da crise dos 30 né e a guerra ou seja o período das terras numa particularidade muito histórica o neofascismo nós estamos compreendendo uma chave mais ampla porque veja não é necessário muitas vezes as pessoas falam assim né ah o governo Bolsonaro o Bolsonaro não ele não é alguns chamam de proto-fascistas outros preferem não titular eu acho que é complicado porque não está entendendo o quadro atual né o quadro atual o fascismo é claro ele emerge em momentos de crise muito forte econômica aqui só que esse particularmente né o fascismo se usou de regimes políticos né do bonapartismo do regime fascista transacionando e tal né de ditaduras mas no período aqui atual quer dizer todas as políticas de negoacionismo contra a ciência né elas emergem uma coisa que esse neofascismo não precisa transformar ele trabalha dentro dos procedimentos da democracia burguesa liberal o Bolsonaro foi eleito né então na realidade quer dizer o regime vai se fechando mas ainda usando uma ideia da ideia da democracia burguesa né então ele não prescinde ele não precisa fechar quer dizer quando a gente fala de um golpe 2016 na cidade não é ah o golpe é militar como nós tivemos a ditadura militar não precisa você veja hoje nós temos grande parte dos ministérios tem a sua frente militares grande parte do ministério da saúde nós temos lá técnicos em várias coordenações tudo militar não é isso né apostando na política anti-ciência na política negacionista na escola sem partido né porque tem aí tá aí presente contra as universidades né no pensamento então veja o que é mais complicado Guilherme que a gente tem que atentar é que o neofascismo opera sobre a ideia de uma democracia blindada que já é nossa blindada aos interesses populares né da classe trabalhadora há muito tempo e que convive com isso dentro de alguns ritos democráticos ainda que o Bolsonaro governe com muita medida provisória ainda que se coloca muitos decretos mas ainda né não tá precisando dizer o seguinte deu-se um golpe com o autor militar fechou fechou o regime virou não ele opera dentro dessa questão híbrida de uma democracia que já tem problemas e que se acirra né e muitos não estão percebendo que o golpe e o fechamento está em curso pode ser que a qualquer momento vá se fechando cada vez mais o regime né mas por ora toda essa política negacionista a política de extermínio neofascista ela tá trabalhando dentro dessas regras com os poderes que temos com o poder judiciário com esse poder legislativo totalmente já em consonância com o governo Bolsonaro desde a presidência da Câmara do Senado e tal o Centrão um sistema um STF né que na realidade opera dentro desse arcabouço então é muito difícil pra classe trabalhadora veja aí o professor Aclas tá falando não pra classe trabalhadora poder ver alguma perspectiva neste cenário então a política negacionista política de cada vez mais né que é carregada da anticiência ela tem a ver com o neofascismo que convive com esse rito de uma democracia autocrática burguesa que já era blindada e cada vez mais está se blindando então pra que isso não feche né eu não sei se você tá acompanhando mas nós temos vários graus de censura por vários setores inclusive na universidade eu não vou nem entrar aqui né tá que estão se espalhando nas instituições né isso é muito forte então eu diria a você que a gente precisa ter mais cuidado ter mais discussão e perceber que o mundo está em custo e isso tem a ver com a lógica do capitalismo atual do capital atual para a periferia capitalista fazer o neofascismo a lá Bolsonaro ele tem um bom espaço nós não estamos assistindo a nossa famosa burguesia que é associada ao capital imperialista né rifando ainda o nosso presidente não estamos assistindo a isso e também nós estamos vendo um apoio de parte da população ainda a esse presidente né então veja como o fenômeno do capitalismo né ele vai incorporando e as práticas neofascistas vão sendo cada vez mais presentes por isso nós temos que denunciar e trazer aqui uma reflexão que nós teremos uma economia de vida e nós teremos mais dinheiro para o SUS mas não basta mais dinheiro para o SUS e ele não terá nesse modo de função capitalista com o neofascismo crescendo então por isso que a gente reivindica o processo da revolução é a revolução e aqui os jovens se estão aqui acompanhando a gente esse teu canal bacana Guilherme né é importante que a gente deixe claro que só no mesmo modo de evolução e o socialismo que a gente vai ter uma liberdade né uma liberdade e uma vida emancipada eu vou só aproveitar e falar uma última coisa viu eu li durante a um livro Guilherme um livro bacana que é um romance do William Morris William Morris escreveu no final do século XIX o livro foi editado a editora Perseu Abramo chama-se Notícias de Lugar Nenhum ele vai falar da importância de um socialismo e ele vai falar disso dizendo que a Inglaterra né era o inglês que saiu da Inglaterra e quando voltou ela estava totalmente num novo modo de produção do socialismo e aí o romance vai ele escreveu isso no final do século XIX e aí ele vai se desconhecendo com aquele mundo socialista porque ele fala puxa mas não era assim o capitalismo do inglês né ele vai vendo um novo modo de vida e vai criando sentido para a vida dele um romance barro que nos enche de inspiração para segurar esse momento que estamos vivendo da pandemia da crise econômica da crise ecológica desse momento de uma ascensão do neofascismo para que a gente possa ver que é possível um novo modo de vida mas esse é o socialismo né parece que o Aurelio tem mais um comentário sim ele está falando como o professor sinto na linha de frente com os processos de ideologia o que está colocado é que temos que criar pessoas que se adaptam com o léxico que defende até a tolerância ao estresse é muito difícil que haja perspectiva para a ciência quando na escola pública quando não se promova mais a cultura letrada desde lá desarmamos a população da crítica eu acho que a reflexão do Aurelio também é muito importante a gente precisa dizer e aí a esquerda tem que se munir muito disso nós precisamos garantir uma formação crítica revolucionária porque as escolas hoje com todo esse processo que estamos aqui já discutimos e você coloca e todo o negacionismo elas foram tomadas quer dizer a academia então é tomada por uma visão inclusive de uma educação formal produtivista para os alunos para os professores a gente só tem que preencher mil coisas e é preencher preencher esses temas para ver a produção mas não se discute uma formação crítica uma formação crítica significa não é educação formal mas que tenha um pensamento crítico ao que nós vivemos e entenda ao nosso redor e faça sobretudo uma reflexão para permitir que a gente se indigne e saia na transformação aliás o que eu estou falando não é nenhuma novidade o próprio Marx fala a importância da construção da consciência crítica a partir que a classe trabalhadora possa ter consciência em si da sua exploração mas nada adianta ter uma adianta ter uma consciência em si se não fizer um trabalho para a consciência para si e o para si engaja o que? a luta a ação política né e nós precisamos muito isso na nossa classe trabalhadora na nossa esquerda e portanto veja um bate-papo que nem esse aqui do Guilherme nessa mesa de debates é fundamental né isso jamais sabe Guilherme aconteceria no interior das universidades nesse nível não tem né qualquer instituição e eu vou dizer a vocês nem vejo alguns partidos de esquerda promovendo essa intensidade do pensamento radical radical e da raiz dos problemas né do capitalismo né então e eu também gostaria de assistir mais né Aurélio mais essa educação crítica da classe trabalhadora e aí os partidos tem um papel importante os movimentos sociais tem um papel importante né mas precisa de formação crítica eu as vezes no interior do meu partido no pessoal eu reclamo muito isso entendeu a tendência é a gente cair no imediatismo né e na organização sem teoria revolucionária não tem processo revolucionário não é isso então ela pode ocorrer não é só estudando não é isso estudando né é permitindo a reflexão e o adensamento no estudo do pensamento crítico e aí Marx é essencial Marx é essencial né mas não só Marx não só Marx né você trouxe aí Bordia você trouxe o solturo que nós precisamos trazer e poder mas desde que façam pensamento né crítico porque o que a gente está assistindo é um pós-modernismo tomando tudo e a esquerda inclusive né discutindo às vezes muito identitarismo e deixando de lado a importância do debate central da classe né veja mas é claro que no Brasil tendo 300 anos de escravatura não é isso é claro que a classe atravessada né pelo problema dos negros nesse país né pelo problema da raça pelo problema do gênero né da mulher é claro não tenha dúvida mas nós temos que entender que isso é um conjunto que está interligado nós não podemos fazer a luta somente pelo identitarismo e a gente percebe que tem muitos movimentos que se restringem aí né então isso precisa voltar a discutir por exemplo o feminismo marxista negro e a construção no Brasil nós temos tantos feministas negras marxistas trabalhadoras que escreveram coisas né e não precisamos conhecer eu não vejo né a nossa realidade né brasileira também nós temos vários autores brasileiros e latino-americanos que debateram a partir da sua origem aqui né então nós temos toda uma reflexão de autores que inclusive hoje também estão na luta né contra a opressão da LGBTQI mais não é isso né pertence a isso então nós temos que ler também agora nós não podemos de repente distoar e não juntar tudo isso com o debate que todos nós temos a classe trabalhadora ela é cada vez mais ela é negra ela é mulher ela tem vários integrantes né do LGBT claro que mais então é isso né agora essa educação crítica que precisa ser estudada a partir dos clássicos nossos brasileiros também e latino-americanos eu vejo muito pouco dessa educação né e aí o Aurélio diz aí isso é o efeito da separação entre teoria e prática né exatamente é o que a gente assiste inclusive da esquerda não Guilherme sim é o você falou você falou da universidade é professor me permite né já que a gente tá batendo essa bola é falar um pouco né da da escola pública estadual escola do ensino médio eu tive uma experiência né como professor da escola pública e assim obviamente tentando né trabalhar pegando a perspectiva crítica né é impressionante né como que na escola pública existe toda uma estrutura né desde que vai desde a secretaria da da educação né até a até a escola que né que blinda né os alunos dessa escola crítica né desse pensamento crítico por exemplo se a gente for pegar as próprias apostilas do estado né é assim é assim que que existe uma pressão de cima né pra que os professores usam a tal apostila do estado assim é algo assim totalmente assim vergonhoso né é que é colocado né tipo é o negócio que foi que foi passado pro aluno pra o aluno não é pensar né e sim pro aluno né apenas reproduzir né que mostra muito né essa lógica de que é do que a escola é feita né pra pra formar mão de obra e no caso da escola pública foi feita pra formar mão de obra precária ainda por cima só queria registrar esse comentário que acho que isso é importante não não deixar batido é professor exato acho que nós estamos já com o tempo né sim então só entrando um pouco também na questão da vacina eu acho que né você conseguiu expressar muito bem né acho que todas as questões que a gente preparou aqui né mas acho que isso é importante a gente citar eu cheguei a falar um pouco né acho que isso é importante a gente aprofundar né a questão da fascinação né a gente sabe que a fascinação no Brasil está num processo bastante lento né é enquanto alguns países né é obviamente a gente precisa aprofundar esse debate talvez estaria outra live também alguns países estão com processo de vacinação avançado e o Brasil está com apenas 3 fica 88% acho que foi o último número que eu vi talvez esse número né aumente né como que você enxerga esse processo de vacinação é parte desse processo todo que nós estamos discutindo aqui e eu queria que você falasse um pouco assim e não deixar partido da indústria farmacêutica né porque ao mesmo ao mesmo tempo né que a gente é a favor da vacina né obviamente que tem que ser a favor da vacina que é um avanço né que a unidade teve ao mesmo tempo né a gente tem que ser crítico a essas indústrias né que que estão pensando no seu lucro né e não pensando na vida né eu queria que você comentasse o processo de vacinação no Brasil pra gente inclusive fechar o nosso papo tá certo é realmente aí nós chegamos no nosso tempinho né deu uma hora o pessoal ainda fica ligado né mais de uma hora todo mundo já fica meio cansado mas eu não poderia deixar de comentar isso que você trouxe né eu só queria chamar atenção aí que o Aurélio né fala viva Demerval Saviani claro né o grande educador da história crítica né fundamental bacana viu Aurélio é isso mesmo né e é o seguinte eu acho que é importante claro você já já deixou claro né é realmente estarecedor que o nosso país não esteja um país com o segundo maior número de mortes não esteja num intenso investimento para as vacinas nesse país se quer a gente ter uma programação não se tem suficiente vacinas né o governo não prioriza o governo faz uma luta o governo federal faz uma luta com os municípios e o estado contra diz que vacinas tem que ser centralizadas e compradas pelo governo federal mas ele não compra né ele não investe recursos para inclusive produzir aqui internamente né mas sabe que a produção da vacina ela tem componentes inclusive de laboratórios e indústria farmacêutica externa né quer dizer nós não temos uma vacina tipicamente que nós não temos a seta hoje no Brasil somente brasileira não é verdade então esse é o mundo do capital então é realmente é um descalabro e a gente não pode aceitar então para vocês terem uma ideia final do ano passado o governo federal aportou no finalzinho dezembro 20 bilhões de reais e passou com um crédito para esse ano para poder comprar mais vacinas na realidade até agora desde 18 de janeiro o governo federal não nós estamos em março dia 11 o governo federal sequer passou mais desde 18 de janeiro não passa nenhum recurso e prometeu que iria passar 2,8 bilhões até abril vamos escalar você tem 20 bilhões ou seja não há recurso e não se aloca e a gente não vê um movimento de realmente de repúdio a isso tudo porque talvez as pessoas também não tem a mídia que não está se aportando recurso e não tem interesse a ponto que o capital Guilherme como você falou está tão interessado inclusive de poder vender essas vacinas não é isso que os planos privados de saúde estão querendo comprar suas vacinas diretamente para poder vender aqui você imagina a loucura quer dizer vão vender vacinas para quem vai poder pagar quando o Brasil tem pelo SUS o maior programa de imunização nacional é um dos atributos do SUS só que esse programa está totalmente deixado a margem ao lado não há recurso então aí o capital entra com mais força que é comprar aí nós temos tentativas olha como o negócio está todo complicado porque é uma bagunça geral sem coordenação os municípios junto à Frente Nacional dos Prefeitos entraram com um projeto num Senado e está lá para provar para eles se consorciarem as grandes capitais e comprarem vacinas para não esperar do governo federal aí o governo federal diz que isso é um absurdo e só pode comprar vacina centralizada ou seja nessa tremenda descoordenação para mim não é perplexidade eu não estou perplexo eu não estou perplexo dado que nós conversamos aqui porque a gente sabe o movimento e a lógica do capital né e dos capitalistas a ideia é essa a ideia é realmente que a gente vá passando desse jeito sem programação com poucas vacinas quem sabe se com muita força no final deste ano a gente consiga vacinar pelo menos até os 50 anos né uma grande parte da população jovem quer chegar nesse ano quer dizer então isso também além desse processo do capital tem a lógica que o capital privado quer vender as suas vacinas quer comprar diretamente e começar a vender quando é um absurdo que em outros países tem um programa nacional e isso não pode ser vendido nós estamos falando de uma pandemia agora na loja de um capitalismo dependente com um governo que tem dimensões e componentes fascistas né o que que a gente poderia esperar daí não dá por isso aqui a live nas minhas palavras finais não poderia deixar de ser um grito que a gente tem feito do fora Bolsonaro e fora Mourão né mas na realidade nós teremos esses como um grito para construir a política para derrubar esse governo porque o grande grito é se embora com a revolução né e para que a gente possa ter realmente dignidade para ter investimento em vacinas para ter realmente uma defesa da vida no capitalismo é a morte por isso que as nossas veias como eu disse olha que passam sangue sangue como diz o Mariátegui um grande marxista dos anos 20 peruano José Carlos Mariátegui toda minha sangue e minhas ideias todo meu sangue nas minhas ideias mas ideias críticas revolucionárias é disso que nós precisamos e por isso eu agradeço a você Guilherme a oportunidade de a gente estar aqui batendo papo e mais pessoas ouvindo e parabéns aí a quem acompanhou a gente o Aureliano que fez perguntas o Cassiano mas parabéns mesmo a você pela iniciativa e estou à disposição para a gente voltar e aprofundar alguns debates obrigado um beijo a todos e todas sim professor para finalizar eu quero agradecer o papo foi um acho que quando a conversa é boa quando a conversa é produtiva e quando a conversa está a serviço principalmente está a luta acho que acho que rendeu rendeu muito espero que essa conversa consiga armar a gente para ou minimamente para poder enfrentar toda essa situação porque no final das contas essa situação só vai estar só vai ser respondida através da ação independente dos trabalhadores em conjunto com a população pobre então quero agradecer profundamente foi uma discussão muito boa uma discussão muito legal se você quiser colocar mais algumas considerações para a gente finalizar fique à vontade não é só isso mesmo dizer tchau e se damos na luta tchau um abraço então é isso pessoal para quem estiver assistindo esse vídeo no youtube se inscreva no canal mesa de debates curta no youtube no facebook compartilhe nas redes compartilhe curta a nossa parte no mesa de debates no facebook e siga a gente no instagram para poder fortalecer esse projeto inclusive quero anunciar aqui que o canal chegou a 200 inscritos hoje ainda que possa ser um número pequeno é uma conquista esperamos e vamos fazer de tudo para que o canal cresça ainda mais então é isso pessoal muito obrigado para os atlas muito obrigado a todos e até a próxima fique atento à programação do mesa de debates e fui